Sai da frente! Está começando mais um especial de Halloween. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Halloween está chegando aí para a alegria de muita gente. Essa é a época em que você pôde finalmente sair na rua. Afinal, faz parte do clima assustar os outros com essa cara horrorosa. Uma época maravilhosa em que vestimos fantasias fantásticas. Os NPCs arrasaram nos looks. Esqueci minha fantasia, vou buscar... Não precisa de fantasia. Só com essa cara de bode reumático, você já consegue ser o mais assustador do Halloween inteiro. Enfim pessoal, mas neste vídeo aqui, não vim falar de fantasia. Eu vim reagir aos edis de Halloween que pedi para vocês fazerem. Bora começar. O primeiro ID que veremos é o do João Victor. Ele disse que a construção pode parecer genérica. Meu Deus. Gentinha do céu, é uma baita aranha que está destruindo a escola. Iremos passar pra ano pra aranha. Eu tô impressionado com essa obra de arte. Parabéns João. Você foi muito talentoso. Eu tenho muita aracnofobia, mas isso tá tão bom que dá vontade de dar um beijão de caçapa na boca dessa aranha. Só que lembrei que eu não tenho boca. Agora entendi a história. A aranha transformou a escola em um ninho. Aqui embaixo tem alguns filhotinhos de aranha e até os ovos. Muito esperta. Assim as aranhas vão nascendo e já vão devorando os alunos. O próximo ID é da Lobie Lach. Ela diz que fez um labirinto. Bora ver. Muito bem. Estou chegando aqui. E opa. Tem algo escrito ali. Parabéns. Você conseguiu ganhar do labirinto das caveiras. Aqui é fé da gurizada. Zerei o labirinto sem nem entrar nele. Eita que eu achei a entrada. Vamos entrando aqui. Hum. Acho que consigo passar por esse caminho. Passei. Você passou pelo caminho errado. Volte para o início. Caramba gente. Eu podia jurar que tava indo certo. Ai minha nossa. Sai da frente que tá havendo um canhão. Muito bem. Aqui estou eu. Vou tentar passar pelo labirinto de novo. Passei. Você passou pelo caminho errado. Gente olha isso. Nunca vim na minha vida. Amiga adorei esse feito que você colocou neste ID. Agora posso realizar meu sonho de fazer cosplay de surfista prateado. KKKK falando sério agora lobby. Acho que seu ID deu uma bugada sinistra. Mas a proposta que você quis passar aqui foi legal. Parabéns. Vamos ver agora o ID de Halloween da Yasmin Costa. Caramba. Tá tudo bonitinho aqui. Festa da Rihanna e Ivy. Ô loco. Vou entrar nesta festa. E pedir pra Rihanna me adotar com um cachorro. Acho que eu não fui convidado. Então que a Rihanna vá plantar batata. Aqui nós temos uma aranha com patas de saracura. E aqui do lado nós temos um mano bro. Nego drama. Eu sei quem drama. Ali na frente nós temos um fantasma. E gente. Kuzu morreu. Coitado era tão jovem. Verdade. Agora vou ter que procurar outro namorado. Diz quem vai ser pra eu pegar também. Vixe. O homem morreu e deixou 700 mil viúvas espalhadas por aí. Prosseguindo com o ID. Olhem pra isso. Parece o chefe da taxa ou fez criança com um balão. E um mini shortinho. Tá assustador. Eu amei. Yasmin. Eu amei seu ID. Ficou lindo esse mini bairro que você fez. Suas decorações também estão ótimas. Parabéns. Tô com uma mania nova. A de destruir os bonecos que vocês fazem. KKKKKKK. O próximo ID é do Kevin Toca Lives. Ele fez tipo uma mansão mal assombrada com um pátio enorme. Quero destacar esse detalhe. Eu adorei esse truque de colocar uma casa dentro da outra pra parecer maior. E aqui dos lados temos algumas árvores e abóboras. Tudo no clima do Halloween. Adorei. Parabéns Kevin. Partiu ver o ID da Joel Creia. Ela disse que fez uma coisa bizarra. E que é pra colocar o Simplifog. Tô curioso pra ver o que você aprontou. Parece uma floresta. E eu acho que aconteceu uma chacina no local. Eita pomba. E aqui está o marginal. Ocupado pela tragédia que aconteceu aqui. Ele é tão feio. Parece o chefe da Tax Office. Muita gente morreu aqui. Deve ser que deu derrame depois de ver a cara feia daquele fantasma. Joel Creia. Achei legal a proposta do seu ID. Só acho que faltou preencher alguns cantinhos. Pro ambiente ficar mais assustador. Agora vamos acabar com essa figura do mal. Para que ninguém mais morra ao ver tanta fiura. Kkkkkkkkk Mais um ID. Esse é da suíte Meligammer. Vamos ver o que está escrito. Cuidado com a casa assombrada. Há muitas coisas assustadoras. Ah, então eu tenho certeza que o chefe da Tax Office está aqui dentro. Olha que bagunça. Certeza que rolou um baile funk bem malucão aqui dentro. Olha que top isso. Eu consigo sair chutando as coisas como se fossem nada. Aqui no segundo andar o baile funk também aconteceu. Tem mais destruição em todo lugar. Mamãe e papai. Eu amo vocês. Hum, que estranho. Não pera. Não acredito. E morreu. Tadinha dessa família. Não tancou o baile funk e dançou até morrer. Oi, eu sou fã do Lost. Eu fiz esse ID. E fez um belo ID com uma ótima proposta suíte. Parabéns pra você também. Eu ia te mandar um beijo. Mas como eu não tenho boca. Vai ser um grande abraço mesmo. O próximo ID é da Maria Lusa de Lima. Ela fez uma casa mal assombrada bem lá na casinha mal assombrada. Será que o chefe da Tax Office está lá dentro? Abóboras envenenadas. Coisa de terror. Vamos fazer macumba pra entrar aqui dentro. Bico de codorna. Asa de morcego. Eu não sei rimar. Só quero entrar nessa casa. Prontinho. Aqui na parte de cima. Ela decorou o ambiente com temas de Halloween. Eu não sei o que é isso. Mas achei conceito. E aqui embaixo deve ter mais bizarrice. Tô com medo de dar de cara com o chefe da Tax Office pelado. Oxe. Que isso? A menina enterrou um calvo no meio da casa. KKKKKKK. Amei seu ID em Maria. Só tô preocupado com esse careca enterrado no meio do porão. KKKKK. Mas se esse careca for o chefe da Tax Office está tudo bem. Deixa de preguiça pessoal. Abre o zói e vamos curiar o ID da Eduarda Miniseries. É uma casa. Estreita. De dois andares. Preta. E se cair caiu? 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 A panela tá soltando um gás verde. Certeza que ela viu o chefe da Tax Office e agora tá passando mal. Vamos ver o que temos no segundo andar. Aqui nós temos um quarto eu acho. Pelo menos dá pra andar. Não mexa. Tá. Eduarda amiga acho que você tentou fazer uma casa mal assombrada. A proposta é ótima. Mas eu acho que a casa poderia ficar um pouco mais enlaguecida. Obrigado por mandar o ID. O próximo ID é do Justi Lavander. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. O hospital tá pegando fogo bicho. Eu sei porque está pegando fogo. O chefe da Tax Office entrou aqui dentro e todo mundo enlouqueceu a ponto de tacar fogo no hospital. A moça só de boas ali pegando um bronzeado artificial. Vai ficar com muito fogo no rabo. Isso sim. Você vai morrer. Não acredito. E parece que não tem só fogo aqui no hospital. Aqui também houve uma chacina. Tem muitos corpos espalhados. E aqui do lado tem um aviso. Dizendo que eu vou ser castigado. Mas eu nem fiz nada pelo amor de Deus. Estão olhando que cambada de carneça. Aqui pra vocês ó. Agora vamos comemorar porque eu vou morrer. Vamos passar pro próximo ID logo. A menina construiu a sala de inscrição para quem quer participar da B.O.S.T.A. O Barraco da Organização dos Seguidores das Tendências Acoquetadas. Que o chefe da Tax Office citou no segundo episódio de vida de NPC. Barraco da Organização dos Seguidores das Tendências Acoquetadas. Eu só não sabia que a Barbie da Shop era presidente da organização. Olha esse boneco. Linda de bonito e gostosa de cremosa. É a esposa do chefe da Tax Office. Nada, eu me livre. Adorei esse ID. Já quero fazer parte também da B.O.S.T.A. Acho que o Austin vai ficar cuti-cuti vestido de coquete. Luísa, obrigado pela homenagem. Eu amei. E pra não perder o costume. Vamos capotar a esposa do chefe da Tax Office. Agora vamos verificar o ID da Isabela e a Kat. Que fez uma decoração na casa da Rina Tomate. Vamos ver. Absolute obra de arte. Aqui dentro nós temos mais decoração. Ela colocou aqui um pedaço de concreto pra gente usar como cobertor pra dormir. Meio desconfortável. Mas achei isso único e conceitual. Nos outros quartos a mesma coisa. E na espreita temos uma mega aranha. Gorda velho. Achei ela muito fofuchinha. Vamos ver o que temos no sótão. Muito suco de tomate. Aqui no meio temos uma serra. Daí alguém foi brincar com isso e acabou espalhando suco de tomate pros lados. Tomara que tenha sido sacana do chefe da Tax Office. Parabéns pelo ID, Isabelle. A coitada da Daniela disse que perdeu um ID, mas que fez outro melhor. Bora ver. Acho que é uma festa na praia. Essa bicicleta não é minha, mas achado não é roubado. E quem perdeu é um cagado. Vou ir lá de bicicleta. Cheguei de bicicleta. Vou esconder minha bicicleta na privada pra nenhum trombadinha roubar. Roubo é muito chato. Como se eu não tivesse feito isso agora há pouco. Uma correção. O ID não foi feito por uma Daniela. Foi feito por uma Manuela Louise. Aqui nós temos uma festa na praia mesmo. Com a temática de Halloween. Muito legal. Amei seu ID, Manuela. Você fez até um parkour aqui do lado. Me lembrou aqueles parkour do Roblox. Amei demais. Foi muito fácil subir. O chefe da Tax Office nunca conseguiria. Porque ele é um fracassado. Aqui está o ID da Cesar Eli 222. Ela diz que fez uma construção simples. Bom, chegando aqui. Já estamos vendo que aconteceu um caos. Eu tenho certeza que tem dedo do chefe da Tax Office nisso. O ID tá simples, mas especial. Há vários instrumentos de tortura. O que faz o ID ter a cara do Halloween. Temos até um chuveiro de suco de tomate. E um caixão. Eu quero entrar. Ah, que pena. Tá ocupado. Realmente tá um pouco simples o seu ID, moça. Mas tá tudo bem. Você representou bem o Halloween aqui. Parabéns. O próximo ID é da My Kid. Ela disse que é o primeiro ID dela. Ela fez o café das abóboras, pessoal. Está bonitinho com a temática de Halloween. Tá tudo ótimo por aqui. É claro que poderia adicionar mais coisas. Mas vamos lembrar que esse é o primeiro ID dela. Construir no Sakura é bastante chato e tedioso. Agora vou esperar alguém vir aqui me fazer companhia. Três semanas depois... Ninguém veio. É tudo culpa do chefe da Tax Office. Amei seu ID, My Kid. Pra um primeiro ID, você mandou bem. Vamos ver agora a construção da Dafka. Ela disse que achou que construir um ID com abóboras e fantasmas iria ficar algo bem comum. Daí decidiu inovar. Ela prometeu e entregou tudo. Gente, a menina fez o apartamento completo daquele demônio do bebê de amarelo. Eu estava sem acreditar no que os meus olhos imaginários estavam visualizando em sua frente. Tá tudo tão perfeito. Ela não se esqueceu de nenhum detalhe. Isso tá muito, muito top. Belíssima, exuberante, extraordinária. Esse ID tá tão bom que dá até vontade de trazer os NPCs pra cá pra jogar o bebê de amarelo. A mulher de amarelo vai cair dura de tanta emoção. Dafka, pra você eu só tenho a dizer o seguinte. Parabéns. Isso tá perfeito. Parabéns, 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 parabéns. Só não vou deixar o chefe da Tax Office entrar aqui. Esse aqui é o ID da Alice Nutella. Ela decorou a cidade com itens de Halloween. Eu gosto bastante disso. Amo passear e sentir o clima do lugar. Não só a rua que está decorada, mas as casas e os comércios também. A Alice teve um trabalhão pra decorar tudo aqui. Oh, ela decorou a casa do chefe da Tax Office. Não gostei. Osuando kkkkkk. Alice, parabéns minha filha. Você fez uma bela decoração na rua dessa cidade, porca. Só errou em decorar a casa do chefe da Tax Office. Vamos ver mais um ID aqui. Este foi feito pela Kathleen Melissa. Ela disse que deu o melhor dela pra fazer esse ID. Tô ansioso pra ver essa belezura. Deve estar fantástico. Isso é uma verdadeira obra de arte. Absolute construção. Parabéns, Kathleen. Eu simplesmente amei seu ID. Você realizou o meu sonho de dormir em cima da lanchonete. O chefe da Tax Office vai morrer de inveja. Agora nós vamos ver como ficou o ID da Estrela 499. Ela diz aqui que eu terei que encontrar um coração vermelho. Desafio dado é desafio cumprido. Lá na frente tem suco de tomate espalhado. E aqui do lado tem uma mulher presa. Vamos entrar e pedir esmola pra ela. Não me provoque. Escuta aqui bandida. Tu deve tá achando que é a rainha da cocada preta. Olha o que eu faço com você kkkkkk. Seguindo aqui vendo o ID. Veja a quantidade de mancha de suco de tomate que tem aqui no chão. Isso deve ter dado um trabalhão meu Deus do céu. Alguém se machucou passando aqui. Mas era só dar a volta. Seguindo aqui. Nós temos um labirinto que ela fez. Teve até uma trollagem. Aqui que eu gostei kkkk. Quando a gente completa o labirinto. O nosso prêmio é um pedido de desculpas pelo ID. E não estar assustador. Minha amiga. Não precisa pedir desculpas por isso. Está tudo bem. Vamos continuar nossa saga em busca do coração vermelho. Aqui na frente. Pelo caminho. Temos algumas paredes. Um corpo. E um presente. Ah. Eu não queria mesmo. E aqui está finalmente o coração vermelho. Zerei o jogo pessoal. A menina está pedindo desculpas de novo. Amiga não fica preocupada com isso. Tô achando você muito preocupada. Por acaso foi um maldito do chefe da tax office que te deixou assim. Diz aí que eu dou uma surra nele. Mas eu garanto que amei seu ID. A proposta de fazer um hobby assustador foi ótima. Agora pessoal. Iremos observar o ID do mago cinzento oficial. Ele disse aqui que fez decoração na tax office. Mas nem precisava né. Aquele povo fica em clima de Halloween o ano inteiro. É cada brucutu feio que tem aqui. Nossa mano. Olha que coisa linda. Já dá pra perceber que esse ID vai ser demais. Aqui do lado de fora. Nós temos tipo um parquinho pra nos entreter. Eu acho que está rolando uma grande festa na tax office. Eu super compreendo. Eles estão felizes porque no Halloween. Eles finalmente podem sair na rua sem enfrentar qualquer tipo de julgamento por ter aquela cara horrorosa. Aqui dentro também tem muitas decorações. O que é isso? Mulher de amarelo vende carne humana. Que coisa boa. Olá Lost. Aceita degustar meu novo lançamento. Minhas cocadas de torta. Entre os ingredientes. Tem inimigos. Ops. Tomilhos. Talaricas. Ops. Salsichas. Cornos. Ops. Ovos. Mãos de vaca. Digo. Saladas. No futuro pretendo colocar homens de chapéu. Digo. Muitos favos de mel. Morri. Gente vamos continuar vendo ideia que esse menino que fez teve muito trabalho porque ele literalmente decorou a tax office inteira. Todas as salas e os andares. Ele com certeza quis entregar a maior festa de Halloween de toda a história. Porque ele já aproveitou que aqui tá cheio de cabronco mal feito. Cara, parabéns pra você também. É preciso muita paciência e criatividade pra preencher cada cômodo desse lugar enorme. Ficou incrível. Agora vamos ver como está a sala do Tripa Seca. Meu Deus. Vou aparecer debaixo da sua cama nesse Halloween. Não vai não. Essa cabeçona não cabe debaixo da cama. Um IDE que preenche todo o espaço. É disso que eu gosto. Parabéns cara. Ficou muito muito top. Esse IDE aqui é da Cake with Chocolate. Ela fez IDE com história. Opa. Isso é legal. Parece que iremos presenciar uma tragédia. Vamos lá. Aqui ela dá alguns detalhes sobre o IDE. Parece que há algo sinistro no sótão da casa. Como ela disse. Uma família que vivia aqui. Foi assassinada após ser acusada de bruxaria. E os coitados ainda eram pobres. Não tinha roupa nem pra ir no boteco da esquina. Essa casinha tá bem feita. Se levarmos em consideração. O estado em que aquela família vivia. Aqui deve ser o lugar. Que assassinaram a família. O coitado do homem morreu com as pernas arreganhadas. Parece o chefe da tax office. Ela mencionou um bug que te impede de aproximar da pia. Deus me livre. Tem um fantasma gordão impedindo a passagem aqui. Eu tô achando que aquela família era bruxa mesmo. Mas eu sei o real motivo pra isso acontecer. Só pode ser uma cumbaria do chefe da tax office. Gente aqui em cima. Dá pra perceber que aquela família era muito pobrezinha. Só tinha um par de roupa pra cada. É hora de descobrirmos o que está acontecendo no sótão. Meu Deus. Eles são bruxos de verdade misericórdia. Nós vamos se vingar. Vamos devolver a dor e o sofrimento que tivemos todos esses anos. Contem comigo pessoal. Eu ajudo vocês peraí. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Oxi. O homem continuou de pé. Peraí. Toma. Vagabundo. KKKKKK. Foi mal. Não resisto em desmontar bonecos. Kiko It Chocolate. Eu amei seu IDE amiga. Foi muito legal essa ideia de criar uma história pra ele também. Mais um IDE aqui. De uma membro do canal. Um abraço pra você Genzinha. Gente ela fez um enigma. Um enigma dele. Aquela cópia barata da Shopee. O Rost Reverso. Se ele está de volta. Será que ele quer levar outra surra dos inscritos? Vamos ver o que está acontecendo aqui. O primeiro passo é falar com a mulher de amarelo. A Bruaca fica aqui. E notem que por onde eu passo. Tem decoração. Aqui a barraquinha dela. Tá fechado para evitar a presença do Tripa escorrida. A Cocada me pediu pra falar com a Kazui. Cheguei na Kazui e ela me pediu pra falar com o Kuzu e a Shifruda. Olha isso. Tenho certeza que isso foi culpa do chefe da Tax Office. Vamos falar com o Kuzu e a Shifruda. Gente do céu. O maior plot twist da história aconteceu mesmo. A Furuka traiu o Kuzu com o Ayumi. E, meu amigo. Parece que o jogo virou o mesmo. Chegando aqui no hospital. Pelo que eu li. O enigma estava o tempo todo lá no Oste Reverso. Notem como o IDE tá bem decorado. Acho que esse deu bastante trabalho. Aqui atrás do Oste Reverso tem uma escadaria enorme. E eu vou subir tudo a pé porque eu sou marumbeiro. Subi na velocidade da luz. Respeita o vigor do pai. Agora vamos finalmente resolver o grande enigma do Oste Reverso. Você venceu o enigma e está liberto. Zerei mais um jogo. KKKKK. Genzinha, eu amei seu IDE. Gostei muito da dinâmica parecida com o jogo que eu fiz. O IDE está muito bom e bem decorado. Parabéns. Abraço pra você. O próximo IDE é da Purple Rouge. Ela diz que fez a construção com a irmã dela. Um salve para a Purple e para a Amy. Vejam só que demais isso. Acho que elas fizeram uma casa mal assombrada divertida. Gente do céu. Eu amei esse detalhe de teia de aranha. Eu não fazia ideia de como fazer uma teia. Agora sei como KKKKK. Aqui do lado tem um banheirinho. No espelho. Um aviso. Cuidado com as mãos. Que sai do vaso sanitário. Ai que nojo. Alguém entrou na privada. Ué. Mas aqui só tem fogo. Acho que um dragão passou por aqui. E esse dragão eu tenho certeza que é o chefe da Tax Office. Vamos ver como está dentro da casa. Gente eu acho que ela fez. É um parque assombrado mesmo. Eu estou adorando. Está tudo super coquete. Tem até escorregador de sangue por aqui. Elas pensaram em fazer tudo em um só IDE. É uma casa de família. É uma privada entupida com fogo. É um parque com escorregador de sangue. É um jardim da infância para brincar de amarelinha. Simplesmente único e genial. Esse primeiro andar está bastante preenchido. Vamos ver o que nos aguarda lá em cima. Aqui nós temos um caldeirão de bruxa. Uma abóbora enorme o saura. E o bendito escorregador. Aqui na frente eu fiquei meio confuso sobre o que seja. Tem uns martelos bloqueando a passagem para um campo florido com um caixão aberto. Tá bom né. Acho que isso combina com o clima do Halloween. Meninas o IDE de vocês. Pelo visto deu bastante trabalho. Só achei que não dá para definir certo o que ele se trata. Mas vou considerar que é uma casa mal assombrada divertida. Mas ficou ótimo. Parabéns para vocês. E para finalizar o vídeo de hoje. Vamos ver o IDE da Adriana Santos Cardoso. Obrigado pelo carinho. Uau. Olha que mansão linda. É gigante. O que temos aqui? Por favor Wast chame toda a sua turma. Misericórdia. Pronto gente. Tá aqui a cambada de miseráveis. Vamos entrar. Kuzu e Aume não é hora de namorar. Ai Wast cala a boca. Temos uma mansão para conhecer. Eu tô me segurando para não espancar a cara do tripa escorrida. Entrando aqui já vejo que tá bem decorado. Vamos gente. Entra logo. Eu tô brincando de medo. Deixem de ser borróis. Vem logo. Eita mano será que o tripa escorrida passa na porta? Mas é claro que eu passo seu vagabundo. Quem não passa é o Furuka. Os chifres delas vão até o segundo andar. Vou fazer você engolir essas palavras sua ratazana. Deixa de briga gente. Temos que verificar o IDE. Eu amei o piano. O que você achou a Oi? Tanto faz. Eu quero ver a cozinha. Sai da frente Furuka. Sai da frente Wast eu vi uma barata ali. Vem me fale de barata. Ah não era barata. Era a Oi. Entrando aqui a gente vê uma sala de jantar e uma cozinha. A panela tá pegando fogo. Deve ser as cocadas da mulher de amarelo. É mentira. Essa casa nem é minha. Tá bom. Agora vamos ver o segundo andar. Vixe Maria. Pessoal corre aqui. O que tá acontecendo? Ai crendoos pai. Que bicho feio. Parece a Furuka. Eu tô ouvindo você falando ratazana. Sobe vem ver o bicho cambada. Ai que bicho feio. Parece a mãe do Cusum. Cala a boca tripa escorrida. Eu tô amando o IDE. Tá totalmente na temática do Halloween. Tudo bem decorado e bonito. Parabéns pra quem fez. Ah e não pode faltar isso aqui. Vou desmontar esse bichão. Peraí que eu quero ver também. Adriana eu amei esse IDE. Tá uma coisa super bem feita. Na proporção certa. Nada exagerado ou simples. Tudo na medida certa. Parabéns. Aposto que os NPCs também amaram. Socorro. Tira a gente daqui. Me ajuda. Eu vou borrar de medo. Socorro. Então é isso gente. Quero finalizar esse vídeo. Pedindo desculpas pelas análises rápidas. Eram muitos IDEs. Confesso que o vídeo tomou proporções inesperadas. KKKKK. Bom. Muito 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 obrigado a todos que tiraram um tempinho para construir o IDE. E me mandar. Vou ficando por aqui. Em breve tem mais um especial de Halloween. Tchau. 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 Obrigado.